Eu vou pro ar No azul mais lindo eu vou morar Eu quero um lugar que não tenha dono qualquer lugar Eu quero encontrar a rosa dos ventos e me guiar Eu quero virar pássaro de prata e só voar É, aqui onde estou, essa é minha estrada por onde eu vou E quando eu cansar na linha do horizonte eu vou pousar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Amém.